Olá amigos, vamos fazer um vídeo unboxing de uma capinha para o celular LG G5 SE, tá? Qualquer modelo, o H840, 50 ou 60, tá? Todos é padrão, LG G5. Então eu comprei duas que é muito difícil encontrar aí no Mercado Livre, tá? O Mercado Livre me recomendou o anúncio de um vendedor aqui e acabei encontrando duas do mesmo vendedor. Então eu vou fazer o unboxing aqui, ó, que ele enviou numa caixinha bacaninha, ó, tá? A entrega foi até rápida, praticamente full e vamos ver, tá? São duas, né? Pelo que eu me lembro era uma cor preta e outra com detalhe vermelho, alguma coisa assim, tá? Eu comprei não é nem pelas cores, é pela dificuldade de encontrar capinha. Tem uns 3 LG G5 aqui, que é muito bom esse celular, que grava em 4K e tudo mais. E eu preciso ter capinha, porque vai quebrando com o tempo, vai se deteriorando. E, então, tá aqui, ó, vamos ver. Aqui é a proteção que eles colocam, né? Vamos ver. Aqui está uma. Na cor preta. Vamos ver, tomara que... Tava LG G5. Vamos ver aqui. Ah, tô vendo um buraquinho aqui, os comandos aqui. Ah, parece que é isso mesmo, parece que está certo. Parece que está certo, vamos ver. Hum, ela é de encaixe. É dura, né? Não é aquelas de silicone velho transparente. Tá? Ela parece que entra uma dentro da outra, mas não vou inventar de desmontar, não. Vamos testar aqui, ó. Toda preta. Olha aí. Certinho. Eu não sei por que é que tem esses dois buraquinhos aqui, né? Aqui, ó, dá pra ver o botão do módulo aqui, né? Eu não sei, deve ser o design da capa que deve ser assim mesmo. Tem os furos do microfone, o alto-falante e o do conexão aqui está certo também. A furação toda certa. Os dois furinhos também. Então a capa é essa mesmo. Perfeito, tá vendo? Mars. O modelo Mars aqui, eu não conheço isso daqui, não. Tá? Mas por ser capa dura, resistente, eu comprei. Tá? E o segundo modelo aqui, vamos ver, é essa vermelha. O resto não tem mais nada aqui, ó. Vamos ver se é vermelho aqui. É o mesmo design. Muito difícil encontrar a capa com o LG G5 hoje em dia, hein? A não ser que você pegue um dia pra ir lá na 25 de março. Aí você vai ter que procurar lá nas lojas lá. Acho que mesmo assim é difícil. Olha aí, um recadinho do vendedor, ó. Tá? O Rony. Então, aqui é o mesmo, mesma marca, Mars, ó. Já tava em links separados. Eu adicionei os dois no carrinho e comprei tudo numa tacada só pra vir junto, né? E LG G5. Ele vem até escrito aqui, LG G5. Olha aí. Então, é isso aí, ó. Esse vermelho aqui também tá bem invocado, hein? Ó. Um prata, um grafite, né? E se quiser, eu posso colocar o vermelho aqui nesse preto. Aí fica preto com vermelho. Ou cinza com preto, né? Mas, beleza. Vou ver aqui o que eu faço, tá? Então, qualquer coisa, o link tá na descrição do vídeo, se tiver mais, tá? E o link de mais produtos do vendedor também. Beleza? Então, galera. Então, fui. E o link tá na descrição do vídeo. Então, vamos lá.